Rico Rosberg, larga o Alonso, atrás do Vettel, larga o Felipe Massa, 3, 4, 5, agora, passou a bandeira verde, largada, autorizou Charles Whiting, aí vem pra largada, Rosberg larga bem, Alonso força, Felipe Massa toma posição atrás do Alonso, ataca o Vettel, Felipe vai tentar vir por dentro, Alonso vem por fora, vem por fora, vem por fora, já pra brigar pela segunda posição, Rosberg é o primeiro, o segundo é Fernando Alonso, o terceiro é Vettel, já pulou uma forcinha na frente, perdeu uma posição, Felipe Massa, e já vai sendo atacado pela outra forzinha, Rosberg, Alonso, Vettel, o Felipe pra recuperar ali, a quinta posição, perdeu apenas uma, o Vettel já foi pra ultrapassar Alonso, espalhou, Alonso segurou, tenta voltar, o Vettel por dentro, Alonso por fora, ataca o Alonso, o Vettel recupera a segunda posição, e lá atrás a briga, ali é que, ali é que, já tem uma força índia com problema, lá atrás é que o bicho pega, e por Rosberg se deu bem, foi facilitado, ele pulou bem, foi facilitado pela briga intensa, entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso, Rosberg é o primeiro, Alonso é o segundo, vai ser o terceiro, o Paul de resto é o quarto, Felipe Massa é o quinto, Sutil é o sexto, Mark Webber é o sétimo, aí foi o oitavo, o Jason Vettel tem uma posição, não é o nome, e o Pérez deu duas posições, já pula pra péssima posição, interessantíssima largada, e muito bonita a briga, agora, seria importante pro Felipe sustentar a posição, o ideal seria se ele tivesse sustentado a quarta posição, mas tá em quinto, tá na boa, se ele vier no vítima agora, com o primeiro mais duro, daqui a pouco vai ser líder, porque esses quatro carros que estão à frente dele, teoricamente tem que parar mais cedo, tem que parar mais rápido, lembrando do Alonso que o Felipe largou com os primeiros mais duros, e por isso também tem uma performance de largada pior, olha o Vettel com o ataque, o Rosberg pegou o Vaco, Rosberg fica na linha de dentro, o Vettel vem por fora, Alonso tenta o ataque, outra vez eles estão na curva 1, estão no cotovelo da curva 1, o Nico Rosberg sustenta a ponta, mantém a primeira posição, Sebastian Vettel vem pro ataque, vem duro em cima dele, vem pra ultrapassagem, vem pra tomar a posição, já bota por fora e já passa, vai voltar, tentar voltar o Nico Rosberg por dentro, espalhou o Vettel, eles ficam lado a lado, outra vez Nico, tá bonito o começo da corrida. Muito bonito e só beneficiando o Alonso, né, que tá aí na expectativa. Viu a espalhada que deu o Vettel e o Alonso já vai, é característica do Alonso também, ele já vai tentar partir, pra cima do Sebastian Vettel, olha, essa primeira parcial, o Vettel foi mais rápido. O Felipe Massa tem a quinta posição, onde resta, o Sutil foi lá pra última posição, eu queria até ver uma repetição, ao que eu sepa que eles coloquem, vou ficar de olho no Felipe, na peatória do Felipe, pra ver se ele teve algum prejuízo, tá vindo ali, porque foi uma tentativa do Sutil pra cima do Felipe, que ele acabou não se dando bem e caiu pra última posição. O meu medo é de que tenha havido qualquer tópico que possa prejudicar a performance do Felipe. Foi, eu disse na hora, Alonso, disse na hora, que a próxima vez eu tava ficando fora, foi que ele acabou saindo muito fora da pista, na recuperação e posição do Vettel. Adiós.